Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar chocolate quente. Chocolate quente é uma das minhas paixões, eu adoro. Nesse friozinho fica difícil não fazer todo dia. Essa receita é a receita que eu sempre faço e fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de creme de leite, leite, chocolate meio amargo, amido de milho, açúcar e cacau em pó. Vou começar dissolvendo meu amido de milho em um pouquinho de leite. Já era, tá dissolvido. Eu vou adicionar isso depois junto com o leite. E agora eu já vou colocar o meu leite, o meu creme de leite na panela para esquentar. Vou adicionar também o açúcar e o cacau em pó. Enquanto meu leite esquenta, eu vou dar uma picada no meu chocolate. Enquanto isso, já dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E vou separar dois quadradinhos para eu ralar por cima do nosso chocolate. E agora eu vou colocar meu chocolate junto com o leite. E por último, eu vou adicionar o meu leite misturado com o amido de milho. Para dar aquela engrossadinha e ficar perfeito. Meu chocolate quente está pronto e deve estar delicioso. Então agora eu vou servir e para ficar ainda mais gostoso, eu vou colocar um pouco de chantilly por cima. E agora eu vou colocar um pouco de chantilly por cima. Para finalizar, um chocolate raladinho. Isso aqui está simplesmente dos deuses. É sensacional, cara. Hum! Muito gostoso. Dá uma olhadinha aqui nesse chantilly. Olha isso aqui, que maravilha que está. Que delícia. Hum! Está fantástico, pessoal. Então é isso. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Façam aí, porque vocês vão adorar. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag PastanRow. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.